Não me saque assim, desse jeito não, que eu me morro de socorro, eu me brigo de abrigo, eu te pego de paixão. Não me curta assim, desse jeito não, que eu me choro, eu te devoro, eu me grito, eu te conflito, eu te faço uma canção. Ah, você é sol que vai nascer, você é um verde dessa onda, que faz o mar se remexer, pai. Ah, você é brisa que o verão mandou, você é cor de céu no amanhecer, então te me ai. Não me pegue assim, desse jeito não, que eu me vigo, eu te xigo, eu te acho, eu te despacho, eu passo tudo o que puder. Não me transe assim, desse jeito não, que eu maldigo, eu te castigo, eu te sufoco, eu te provoco, eu te faço minha mulher. Não me pegue assim, desse jeito não, que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não me pegue assim, desse jeito não, que eu te amo.